É a Terra dos Cavalhos! Não gosto de ser domado tanto quanto você! Hoje em Terra dos Cavalhos! Chilly! Volta aqui! Chilly ficou assustado com o encontro com o apavorante Cavalo Fantástico! Quem está aí? Seu lugar não é aqui! E surge um leão da montanha! Perigo! Magia na Campina Enguarada! Olhem só pra eles! Ridículos! Ei, chefe! Não parece que eles estão se divertindo? Ah, você não gostaria de ser cavalo? Você deve estar brincando, Tini! Por que você diz isso agora? Eles parecem muito felizes lá! Por favor, olha pra eles! Quando um deles corre, todos correm! É como se não tivessem vontade própria! Ora, Angorá, estão só se divertindo! Uma vez só eu queria ver eles pensarem por si mesmos! Cada um daqueles cavalos é realmente um indivíduo! Mas quando eles querem, eles trabalham e brincam juntos! Eles têm seu próprio grupo de cavalos, entende? E eles todos fazem parte dele! Eu ainda digo que é ridículo! Talvez você tenha esquecido o que aconteceu aquela noite na Campina Enguarada! Você escutou isso? Ouça! Eu não estou ouvindo nada, Chilly! Veio lá de fora, perto da Campina! Você está imaginando coisas? Eu estou dizendo, tem alguma coisa lá fora! Fica quieto, Chilly! Estou tentando dormir! E eu também! Já é tarde! Tá bom! Mas tem alguma coisa estranha lá fora! Vamos! Vamos correr! Vamos lá! Espera aí, Calypso! Cuidado! Cuidado com a gata! Não joguem terra na gata! O que é voltante exibição de mentalidade de manada! Por que os cavalos não são mais independentes? Por que não podem ser mais individuais? Eles são tão individuais quanto você, Angora! Mas eles aprenderam a viver em grupos de uma espécie de sociedade! Não me apertem! Não me apertem! Cuidado! Cuidado! Ancora! Ancora! Correr! Correr! Saltar! Isso é fazer o que mandam que façam! Mas não podem fazer nada! São apenas cavalos! Calma! O que está acontecendo, Scarlet? Ele só se acalmar! Assim que a gente selar... E levar eles para a pista de treinamento! Veja só o que você começou! Eu não fiz nada! Vamos começar, pessoal! O Bailey e o Astec serão os primeiros na pista! Tá legal, Astec! Vamos mostrar para eles como se faz! Opa! Bailey! Tá tudo bem? O que aconteceu? Eu verifiquei a barrigueira! O Astec deve ter enchido o peito de ar e expirou quando você estava apertando a barrigueira! Cavalos costumam fazer isso! O Astec nunca fez isso antes! Calma, garoto! Os cavalos estão um pouco estranhos hoje! Será que estão doentes? Vou pedir para o Tio John ligar para o Dr. Martin para vir dar uma olhada! O veterinário disse que fisicamente eles não têm nada! Isso é um alívio! Mas o que é que eles têm de errado? Ei, será que eles ficaram hostis? É, não tem nada de errado nisso! Os cavalos podem ficar inquietos às vezes! O Dr. Martin disse que caminhar numa trilha pode sossegar-nos, gastar energia! Calma, Scarlet! Foi um acidente, amiga! Qual é o problema, Astec? Você normalmente não se comporta assim! Astec, para onde você está indo? Aguenta firme, Bailey! Obrigado, Chloe! Eu não sei o que deu nesses cavalos! Eu não sei o que está aborrecendo esses cavalos! Vamos dar um descanso para eles, tá? Estão agindo de uma forma estranha! Não estou achando nada engraçado! Não gosto de ser tomado tanto quanto você! Mas por que foi que tentou tirar o Bailey da cela? Eu estou cansado de me dizer o que fazer e como fazer! E se você quiser ser dono do seu próprio nariz, também devia estar fazendo alguma coisa! Ei, eu sou dono do meu nariz! E acha que eu não faria alguma coisa sobre isso? Eu vou te mostrar! Viu? Estou livre! Por minha conta! Não preciso do resto de vocês! Mas... Mas o que está acontecendo? Onde é que está o Chili? Calma, Jimber! Calma, garoto! Chili! Volta aqui! Cadê o Chili? Temos que ir atrás dele! Vamos, Jimber! Ei! E quanto a mim? Podemos montar em dois! Enquanto procuramos pelo Chili! Obrigada, Bailey! Vamos pegar ele de novo! Ele não pode ter ido muito longe! Chili! 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 Cadê você, Chili? Chili! Chili! Cadê você, garoto? Desculpe, Chloe! Mas vou mostrar a todos que posso fazer as coisas por mim mesmo! Chili! Já está quase anoitecendo! É melhor a gente parar por aqui e voltar para casa! Mas a gente não pode deixar o Chili passar a noite sozinho nas montanhas! Chili conhece muito bem essas montanhas! Ele vai saber o caminho de volta! É meio assustador aqui fora! Mas nada para dar medo a um cavalo como eu! Estou bem sozinho! Não preciso do resto deles! Quem está aí? Sei que está aí! Venha para onde eu possa vê-lo! O que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui! O fa-fa-fa-fa-fantasma! Eu disse que não devia estar aqui! Volte para os outros da sua manada! Não preciso deles! Não faço parte de uma manada! Eu disse para voltar! Para onde é o seu lugar? O Chili está vivendo o melhor da vida dele lá fora! E a gente aqui presos no mesmo velho estábulo, na mesma velha rotina! Eu espero que ele esteja bem! Sozinho lá fora! À noite! O que foi isso? Não vão acreditar no que eu vi na c-c-c-campina! Um cavalo-fantasma! O que? Um f-f-f-fantasma? Não existe essa coisa de fantasmas, Chili! Provavelmente foi só a sombra da lua! Eu vi lá fora um fantasma! Eu estou com medo, chefe! Chili! Você voltou! Eu estou tão feliz em te ver! Eu estava tão preocupada que eu não dormi ontem à noite! O que foi, Chili? Não se preocupe, Chloe! Ele deve ter tido uma noite difícil ontem! Não deve ter sido nada divertido ficar lá fora, sozinho! O Chili deve estar exausto por causa dessa aventura! Nem adianta treinar hoje! Vamos pôr ele no paddock enquanto a gente tira o esterco do estábulo! Eu vou até a campina descobrir o que o Chili viu! Oh! Oh! Eu quero ir junto! Venha agora! Ah, por favor! Tenho coisas melhores a fazer do que fatiar por aí pegando carrapichos no meu pelo! Então fique à vontade! É! Porque nós temos uma missão! Achou alguma coisa? Era por aqui que estava o outro cavalo! Você disse cavalo? Tem certeza que não foi um fantasma que o Chili viu? Com certeza foi um cavalo de verdade! Fantasma nenhum deixa cheiro! A trilha leva direto para a floresta! Bom, já chegamos até aqui e podemos seguir a trilha, não é? Não, Tini! Já encontramos o que viemos procurar! Venha, Tini! Se partirmos agora, podemos voltar à Terra dos Cavalos antes que escureça! Ah, é! Certo! E talvez dê pra voltar pra hora do jantar! Certo, faminta! Pelo menos hoje não temos que treinar na arena! E também não tem nenhum fantasma por aqui! E também não há nenhum fantasma na campina! A Tini e eu fomos até lá! O cavalo que você viu era real! Também viu? Eu captei o cheiro dele! Era um cavalo! Um cavalo selvagem! Provavelmente passou a vida toda nas montanhas, sozinho! É, fazendo o que bem entende a hora que bem quer! E você perdeu a chance de viver livre porque teve medo de um cavalo selvagem! Vou te mostrar que não tenho medo! Olá! Ainda está por aí? Quero conversar com você! Aztec! O que está fazendo aqui? Por que está me seguindo? Escuta só, eu não estou seguindo ninguém! Pangorá estava certa! Mesmo quando eu quero ser meu próprio dono, vocês fazem o mesmo que eu! Eu vim até aqui em cima porque eu quis! Encontrei esse lugar primeiro! Eu tenho o mesmo direito de você de estar aqui! Eu também! Isso vale pra mim também! E pra mim também! Vocês me lembram os primeiros cavalos! Você de novo! O que ele quer dizer com primeiros cavalos? Esse é o cavalo fantasma? Isso foi há muito tempo! Bem antes dos europeus trazerem os cavalos que foram nossos ancestrais! Naqueles dias os cavalos não tinham linguagem, já que não tinham chamados para falar uns com os outros, cada um vivia sozinho! Não eram parte de um grupo, cada um fazia sozinho o que queria fazer! É divertido fazer só o que se quer, mas pode ser difícil e perigoso quando você não é parte de uma tropa de cavalos! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! fazer parte de um grupo de um grupo de uma manada! Muitas vezes não quero fazer parte de um grupo! O mais importante é ser os dois, quem você é como indivíduo e também como ser parte da sua manada de cavalos! Os primeiros cavalos não sabiam como fazer isso, eles só se importavam com eles mesmos! Mesmo em momentos de perigo! Os primeiros cavalos só pensavam em si mesmos! Levaria muito tempo, mas devagar eles começaram a ver que precisavam uns dos outros! Todos nós temos nossa parte a fazer! Eu sei cuidar de mim mesmo! É, mas às vezes é bom ter ajuda! Nenhum cavalo pode fazer tudo! Há momentos em que precisamos uns dos outros! Foi a necessidade de trabalharem juntos que fez com que os cavalos falassem! Levante! Você precisa levantar! A ajuda foi dada, a ajuda foi aceita e amizades foram feitas! E os primeiros cavalos se tornaram uma verdadeira sociedade! Aqui tem água e também capim! Eles abriram mão de alguma liberdade por viver em grupo! Mas descobriram que era o melhor para todos eles! No grupo havia amizade e um jeito de ajudar e ser ajudado! Juntos, como uma manada de cavalos, não havia problemas que não pudessem superar! Perigo! 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 Uau! É uma história e tanto! Mas às vezes eu quero ficar sozinho e só fazer o que eu quero! Às vezes todos nós nos sentimos desse jeito e pode ser uma coisa boa se você não for longe demais! Como fugir para longe dos meus companheiros de estábulo? Lembre sempre que fazer parte de uma manada de cavalos significa que vocês se importam uns com os outros! Nas horas boas e nas horas más! Sentiram esse cheiro? Leão da montanha! Leão da montanha! Muito bem! Vocês pertencem uns aos outros! E aos humanos do seu estábulo! E lembrem-se! Eles abrem mão de parte da liberdade deles para cuidar de vocês! Porque eles os amam! Ele tem razão! Temos que voltar para a terra dos cavalos! A alma vai ficar aflita se descobrir que eu fugi! Todos vão ficar aflitos por nossa causa! Volte com a gente! Não podemos deixar você aqui sozinho nas montanhas! O que o faz pensar que sou sozinho? Aquele é o meu grupo! Minha manada! As montanhas são o nosso lar! Adeus, amigos da terra dos cavalos! Vamos para casa! Eles não estão no paddock! Para onde podem ter ido? Voltaram! Ai, Battle! Você voltou! Eu senti saudade, Scarlet! Espero que essas escapadas não virem um hábito, hein? Olha só o seu pelo! Está cheio de carrapichos e galhos! Vai levar a noite toda para limpar tudo isso! Mas não faz mal! Eu estou tão feliz por você ter voltado! Acho que todos eles merecem uma boa limpeza! E um grande saco de aveia! Oh, é tão feliz que todos tenham voltado para casa! Tá sim, tá sim! Os cavalos aprenderam uma coisa importante aquela noite! Aprenderam coisas sobre viverem juntos e se darem bem! Acho que isso é bom para vocês, animais sociáveis! Mas nós, gatos, somos criaturas solitárias! Gostamos de viver por nossa conta! Então, por que você se enrola em mim toda noite quando vai dormir? É bom! É porque você é quente! Ou talvez porque você goste da companhia da Tini e da minha! Mas que ideia! Muito bem, Angorá! Não precisa dizer! Nós sabemos! Tchau! 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 Tchau!